7 de setembro, dia da independência do Brasil e você vai escutar 5 canções sertanejas que falam de Brasil. Começando com Guilherme Santiago. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Eu te amo, meu Brasil. Agora tem Tonico Tinoco com Brasil Sertanejo. Grandes riquezas são as verdes e matas, cheio de encanto, o teu céu azul. José Rico, em carreira solo, gravou Alerta Brasil. Viva meu Brasil, defendemos nosso chão. Jean e Giovanni com Meu Brasil. E pra mim, uma das maiores canções da música sertaneja e de letra também, arranjo sensacional, ficamos com Meu País, Zezé de Camargo Luciano. Tem alguém levando lucro, tem alguém colhendo fruto, sem saber o que é plantar. Gostou, pessoal? Comenta aí. Um bom feriado a todos e até a próxima.